Fala nenens, como que vocês estão? Bom, no mês passado eu gravei esse vídeo que era do meu final boss no primeiro dia do mês, no segundo dia do mês, foi ano passado, é, ano passado, mês passado, é, eu acho que eu vou fazer isso uma tradição aqui no canal, e, bom, e hoje, é, eu fiquei ruxando hoje, dia 1º de maio, provavelmente vocês vão ver esse vídeo lá pelo dia, sei lá, 4, 5, não sei, enfim, é, hoje é dia 1º de maio, como eu não joguei a Master e também não narrei, eu falei, ah, vou pegar o dia, vou ruxar a lenda no primeiro dia mesmo, porque aí fica mais fácil e tudo mais, então é isso, e só bora pra jogatina. Bom, vamos lá, nenens. Bom, eu vim jogando de Spell Mage e de Rush Warrior, foi o que eu joguei o dia inteiro, é, pra ser muito sincera, eu tô meio tiltada já com esse meta, bom, então, é, esses dois decks, acho que eles são bons contra tudo, o jogo tá um pouco alto, né, são decks assim que eu tô me dando bastante bem, então, são decks que eu acho que tão bem fortes aí contra a maioria dos decks, pelo menos, que eu tô enfrentando aqui na Ásia, né, lembrando que esse server aqui é da Ásia, né, então não sei se, por exemplo, na América vocês vão tá enfrentando o mesmo meta, porque, é, geralmente, é um pouco diferente. Vou pôr o tracker pra vocês. Aqui eu, geralmente, até tava fazendo coin com isso, só que o problema de fazer isso, nesse caso em específico, é que se eu dou coin nisso, e ele bufa, depois já me complica muito remover essa mesa, então, esperar pra ver o que ele ia fazer, qualquer coisa eu só passava o turno, esperava a arma pra ser um problema da Nayara do futuro, sabe? Bom, aqui a gente tem duas opções, ou a gente faz isso e simplesmente troca, não tem outro jeito, ou a gente faz isso com isso. Eu acho que eu gosto de fazer isso, porque eu já tenho a coin pra voltar disso, né, e se ele gastar o turno dele pra remover ela, e também já não é muito fácil, ele tem que ter a arma, né, mas tudo bem, se ele tiver a arma, ele só faz arma e troca, e no máximo um drop 1, que a gente já tem a arma e o teste aí pra trocar, né, ó, ó, perfeito, 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 então ela tá bem boa, ela tá bem, bem boa, Então, vamos de final boss. Ai, ai, bom, eu joguei bastante hoje, como eu falei, hoje é o primeiro dia do mês, quer dizer, agora já é meia-noite e 25, então, aqui é dia 2 de maio, mas, é, eu gosto de ir no servidor da ASA, que é geralmente o que eu fico no High Legend, é, pegar logo no comecinho, pra eu entrar bem no High Legend, assim, pra se caso, eu animar a pegar um finish, é, que fique mais fácil do que, por exemplo, na América, que eu não tenho nem bônus 11 de estrela, a gente pegou o High Legend lá mês passado, só que, nossa, vou comentar em qual rank eu terminou esse, passeio de pala, praga, Samuro, vou falar pra vocês, que ele é muito bom contra pala, o problema, é que eu não tenho buff, eu não tenho a moeda, então, por esse motivo, eu vou tirá-lo, mas, às vezes, quando eu já tenho um buff na mão, eu tô aqui contra pala, porque ele faz uns clears muito sicks, muito bom. Né? Faz isso, troca, obviamente, na volta, a gente dá duplo mergulho, tá? Nada pra curvar, nossa, sim. Ok, bom, a gente vai dar duplo mergulho pelo jeito. Vai fazer isso, troca aqui mesmo. A não ser que eu bata com o Morlock, porque, senão, ele troca com a arma, né? Acho que eu até gosto, viu? Porque, sabe, ele não tem um jeito fácil de remover, pelo jeito, já não tinha, né? Se ele tivesse arma, ele teria feito com a arma. A arma que eu digo é a arma do Morlock, né? A arma do segredo é meio chata, daí o certo seria ter trocado aqui, mas como a gente não sabe, e a maioria dos palas que eu tô pegando são palas agro, sabe? Porque não compensava. Nossa, gente, outro dia eu contei na live pra vocês a história do nome da minha cadeira, né? Que chama Dereba. E aí... Eita. Cês acreditam? Que... Me deu uma bereba esse final de semana? Eu vou contar por que que foi. Eu vou colocar, porque é bem forte e chato, porque ele dá. Na volta a gente faz o buff ou ele. Ontem na Master Tour, gente. Ontem eu joguei a Master Tour, né? Quem acompanhou já sabe o que aconteceu. A tragédia que aconteceu ontem na minha vida. Eu fui jogar o primeiro round desta maldita Master Tour. Estou pensando que eu quero trocar pra buffar o uro. Olha, meu pai disse que não é tão ruim assim quanto parece. Daí eu fico com vários tokens bufadinhos. Acho que eu posto. Então, muito eu fui jogar Master Tour, né? Daí eu joguei a primeira rodada. Perdi de 0,3, assim, acho que nem 20 minutos. Foi muito rápido mesmo, sabe? Podia virar 4. Daí eu... Aí eu fui jogar Master, beleza. Desceu comigo. A energia da minha casa acabou. Depois que eu joguei o primeiro jogo, tipo, a primeira série, né? Aí eu liguei na CPFL e eles me falaram que não tinha estimativa, assim, pra arrumar. e possivelmente iam arrumar depois de umas 3 horas, assim, que ia estabilizar. Ai, pensa numa pessoa que ficou louca, né? Primeiro, não, deixa eu contar o que aconteceu primeiro. Como muitos que me acompanham aqui sabem que eu tenho medo de ir pra stream campeonato importante. Quem me acompanhou aqui no YouTube tem um vídeo, né? Do Invitation. Tava bem nervosa, bem ansiosa. E pra mim é uma das coisas mais difíceis é conseguir jogar bem em stream. Aí, gente, isso pode dar ruim, tá? Se eu tiver essa muro bufada, gente, eu fiz meu café da manhã primeiro que eu queimei meu café da manhã, né? Queimei o pão, tostei ele. Aí, e depois, além de eu ter queimado o pão, eu recebi uma mensagem do Admin antes de eu comer meu café da manhã falando que eu ia pra stream. Gente, sério, eu comecei a passar mal, assim, eu fico mal de verdade, fico muito tiltada. e eu sei que é algo que eu preciso melhorar, mas era algo que eu tava tratando com a psicóloga, até, né? Mas aí acabou que a psicóloga saiu da Blibert, o psicólogo, né? mas enfim, amigos. Aí eu já comecei a meio que surtar assim, leve. Aí eu sei que, gente, já passei esse nervoso, né? Aí eu sei que eu demorei muito tempo pra responder o Admin porque eu tava surtando. no fim deu o que ele falou. Eu demorei muito pra responder e colocar outra pessoa no meu lugar. Mas nesse meio tempo eu já passei mal, assim, né? Daí eu... Aí aconteceu isso, né? Joguei a primeira rodada, a energia terminou, comecei a surtar, liguei pra minha vizinha. A bosta com sucesso. Vamos ver em que ranking eu entro e já terminei a história. Uh! 193! Melhor do que mês passado, hein? Aí eu liguei pra minha vizinha, ela não me atendeu. Aí eu falei, meu, o que que eu faço? Porque eu preciso jogar, né? Que assim, tipo, tudo bem acontecer o problema o problema disso é que poxa, nossa, gente, demorou tanto pra eu classificar pra essa Master Tour que eu não queria, assim, não jogá-la, sabe? Eu lembro que eu classifiquei no último mês, na última semana, aí eu liguei pra minha tia e fui correndo pra Louveira. Correndo, correndo, assim, né? numa velocidade tranquila, porque como eu fiquei quase um ano sem dirigir, eu ainda não tenho tanta confiança em dirigir, mas enfim, né? Foi pra Louveira, o maior pau, assim, aí cheguei lá, tive que jogar do meu iPad, aí tive que esperar minha tia chegar pra eu emprestar o computador do meu tio, tive que instalar o Hearthstone, sei que assim, ontem foi o maior perrengue, e é isso, né? Aí eu, hoje acordei com uma bereba na boca, não vou chegar perto pra vocês verem. Aí, ó, deixa eu contar um fato, um random fact aí, paguem aí os seus nine coins, os bomb coins. Então, minha irmã, que é nutricionista, ela faz nutrição, né? Tá indo pro último ano, ela falou que isso acontece, essas bereba que dá na boca, porque a imunidade baixa. E como que a imunidade baixa? Quando você passa muito estresse, o seu corpo, não sei se ele expele, se ele solta, se ele exclui, não sei o que ele faz, com o zinco que você tem no corpo, e falta de zinco causa a baixa imunidade, e por isso, vocês ficam com, não sei, contem aí nos comentários se vocês têm esse problema também, de imunidade, e causando berebas aí na boca de vocês. Mas é isso, gente, já é meia-noite 35 agora, eu vou descansar, porque amanhã estarei na a semifinal, e provavelmente vocês vão ver esse vídeo semana que vem. Mas, é isso, gente, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários se vocês gostam mesmo, eu sei que mês passado tive um feedback positivo, por isso que eu achei legal gravar esse mês também, e é isso, um beijo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.